Muda-me Meu coração como um vaso nas mãos do ordeiro Dá-me um coração de carne Tira o coração de pedra Quero estar no centro da toda vontade Muda-me, Senhor Muda o meu coração Muda-me, Senhor Muda o meu coração Muda-me, Muda o meu coração Quero ver tua voz Entender teu bem Muda-me, Muda o meu coração Um vaso nas mãos do ordeiro Muda-me, Muda o meu coração Muda o meu coração de carne Muda o meu coração de pedra Muda-me, Muda o meu coração Muda o meu coração Muda o meu coração Muda o meu coração Muda-me, Senhor Muda o meu coração Muda-me, Senhor Muda o meu coração Poxa das Teus pés Me renda, oh Pai Cobra em mim, Deus Muda o meu coração 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 Muda o meu coração